Gente, estou aqui no Shopping de Eusébio para saborear um hambúrguer do Bebeluf. Esse é meu vídeo refeição do mês. Batatinha e uma coca zero. Vamos saborear hambúrguer. Muito bom. Muito bom, delícia frio mesmo. Delícia pura gente, delícia pura. Tchau. 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 E aí eu vou te ver com os animais. Amém. 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 Mas isso é pura. Shopping de Zébito. Música Recomendo. Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.